Olá pessoal, estou aqui com um videozinho rápido agora, vou mostrar para vocês como configurar o mostrador do Mickey e da Minnie no Apple Watch com o WatchOS 3. Eu estou aqui com o Apple Watch Series 1, a primeira versão, mas já com o WatchOS 3 instalado e o WatchOS 3 tem a novidade de ter a possibilidade do mostrador da Minnie e do Mickey ir com fala. Então, eu estou aqui no mostrador normal, eu pressiono com força a tela, eu rodo para a esquerda aqui, está passando pelos meus mostradores e já tem aqui o do Mickey e o da Minnie configurado. Primeiro eu vou mostrar para vocês como é que é, então eu vou entrar aqui no do Mickey, a gente tem aqui a animação, olha, fica animado, os dedos mostram as horas e se eu tocar na tela, ele vai falar a hora. Vamos segurar firme de novo, mudar para Minnie, lembrando que ele fala na língua que está configurada, o meu está configurado em português do Brasil, então ele fala em português. Então vamos rapidamente aprender a fazer isso, se você ainda não tem o mostrador aqui configurado, vá até o final, aqui estou passando por todos que eu já tenho, a gente vai então aqui até o final, vai em novo, nesse mais, aperta, toca na tela, aí com a coroa digital aqui nós vamos rodando para baixo até aparecer o mostrador de Mickey e Minnie, no caso aqui vai aparecer Mickey e depois a gente personaliza. Tanto você querendo o da Minnie como o do Mickey, você tem que selecionar aqui o do Mickey. E aí ele já está aqui, aí você segura pressionando firme de novo na tela, vai em personalizar, e aí na primeira tela aqui, tendo que aqui tem três, a gente rodando ele muda, deslizando para o lado, na primeira opção a gente vai escolher entre Mickey ou roda para baixo, Minnie. Na segunda, rodando então aqui para a esquerda, deslizando para a esquerda, a gente vai escolher a cor. O Mickey tem duas cores de roupa, o vermelho e o preto e branco, que é o clássico. Já a Minnie tem muitas opções, vamos voltar aqui, colocar na Minnie, passar novo para a esquerda, e aí a gente tem aqui vermelho, laranja, damasco, laranja claro, amarelo, verde, menta, vou passando aqui que são muitas cores. Depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre todos os mostradores, como configurar cada um. Então dá para ver aqui que a Minnie tem bastante coisa, quase chegando aí no final. Aí, última cor, vamos voltar lá para a cor vermelha, que é a cor mais comum. Então eu vou deixar configurado aqui como Minnie, na cor vermelha. Laranja, vermelho. E aí eu indo para a esquerda mais uma vez, tanto no Mickey como na Minnie, a gente pode configurar nesse mostrador três possibilidades aqui de mostrador, que eles chamam de complicações. Então aqui eu selecionei data, mas eu poderia escolher exercício, fase da lua, depois a gente vê em outro vídeo configurar isso daqui, aqui outro complicador. E aí para finalizar, eu só posso segurar firme na tela, ou também apertar aqui na coroa digital, selecionar, e já está então no mostrador de Minnie. Porém, ela ainda não vai falar. Se eu tocar na tela, o meu vai falar porque já está configurado. Mas o que você tem que fazer? Você tem que apertar aqui na coroa digital, para voltar no menu de ícones. Aí tem que ir aqui em ajustes. Coloquei errado, no remote. Vou acertar aqui o balanço da tela, é isso. Aqui no ícone de ajustes. Aí eu já estou aqui, mas vamos voltar. O ajustes, quando você entrar, ele aparece assim. Aí você vai descer até som e tato. Ele abre essa parte aqui. Aí você vai descer, sempre rodando aqui com a coroa digital, até o final. E aí está aqui. Toque para falar a hora. O meu já está habilitado, mas o normal, ele vem assim, sem habilitar. Aí você só habilita, então, aqui. Ele fica verde e está aqui. Se essa opção estiver ativa, o horário será anunciado ao tocar no Mickey Mouse ou na Minnie Mouse. Pronto. Podemos apertar de novo na coroa digital. Voltar para a tela. Outra vez para voltar lá no mostrador. E aí ela vai falar. E às vezes é diferente. Você viu na primeira ele deu uma risada, na segunda não. Às vezes ela e ele falam bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que é. Mas é dinâmico. Às vezes fala, às vezes não. Às vezes, normalmente, mais na primeira vez que você toca. Vamos voltar aqui para o do Mickey. E é isso aí. Então, o objetivo aqui era mais mostrar como configurar. E essa coisa diferente aí. Essa pequena novidade do WatchOS. Para quem gosta ou para quem tem filho aí, quer deixar nessa animação, é bem interessante. Fica atento aí no canal. Logo mais eu vou publicar um outro vídeo mostrando todas as possibilidades de personalização dos mostradores. E também outras novidades do WatchOS 3. Um grande abraço e até o próximo vídeo.